Fala rapaziada então, quem fala é o Thiago e hoje nós vamos estar reagindo ao guitarrista brasileiro Matheus Assato, se você gostou da ideia já deixa logo aquele like, sem enrolação bora logo pro vídeo. Ele é muito mais feliz. Olha! 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 Bom demais que isso! Parece que é bem rapaz! Olha! 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 A Cícara da Doutora de Grazada Não vai para o que é esse bicho? Faça algumas notícias para o Cliff O'Keefe! É multi-kilometer. Mateus, do Brasil, no top! Olha! O que é isso, filho? É muito bom! Faça algumas notícias para mim! Faça uma notícias para você! Obrigado, Pink Pop! Ficou incrível! É, mas isso é bom demais! Caralho! 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 Olha! Não é isso. Olha o Juninho também. Acho que era essa brincadeira. Então é isso rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal que vai ajudar bastante. Valeu. Até o próximo vídeo.